Amigo, estou abrindo esse vídeo aqui, vou mostrar para vocês aqui o Cristo Redentor, passo a passo para vocês aqui no meu canal Porque aqui no meu canal tem pessoas de vários estados, vários lugares aí, até fora do Brasil Então eu vou estar visitando aqui hoje o Cristo Redentor, a gente está fazendo o vídeo aqui e te mostrando, beleza? Mas você pode ver, olha lá, você vai colocar no meu canal, no meu canal É, colocar no seu canal também, tá bom? Olha lá, o Cristo Redentor, certo? Olha lá, como você pode ver ali, olha E vamos entrar lá dentro, agora eu vou te mostrar lá de cima, a imagem lá de cima, beleza? Então vamos acompanhar comigo, então vamos lá, show! Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo Taylor Chat, Edson Trabac Nós estamos subindo a ladeirinha, olha Do Cristo Redentor de Colatina Ele vai descer lá e vai terminar Vai terminar de De fazer a entrada dele lá E nós vamos continuar subindo Gente, eu vim aqui quando eu era criança, olha como está Está tudo bonito, ó, limpinho Antigamente não Eu vim aqui com a minha mãe e meus irmãos Nossa, era tudo sujo, era nojento até de andar aqui Mas hoje, ó Nota 10, tá? A menina está de férias, mas está tudo limpinho Né? Quando ela chegar vai ficar Mais filé ainda Vai ficar mais organizada É só a mulher mesmo para fazer Ai gente, eu estou sedentária, eu estou bufando Subindo aqui Nós viemos aqui mais porque O Taylor quer conhecer aqui em cima, né? Nunca veio Então, nós trouxemos ele hoje Passamos aqui na frente Hoje ele teve curiosidade de fazer O passeio E nós estamos subindo E vamos subindo Ali não tem jeito, né gente? Ó, chove Molha tudo ali Ó, mofa Fica tudo mofado Mas, ó Chegamos Quase é o máximo, gente Ai Acho que nós chegamos até Chegamos até a A bata, né? A saia Ele vai para lá e eu vou para cá Aí aqui em cima, ó Dá para ver a vista toda de Colatina No Rio Doce Ó O rapaz descansando lá embaixo Da hora do almoço dele E aqui nós vamos dar uma volta Gente, é muito É muito top Tem uns Uns rachados que é normal, né? Que já é bem antigo Agora só falta uma Uma bela de uma reformada aqui Para manter a estrutura de pé Por mais alguns anos Essa É Entrar por aqui Eu saí por lá Agora ele vai por aqui Nossa, parece que a gente gira e gira e gira E nunca sai do lugar Agora nós vamos subir Eu não, eu não Ali está fechado, gente, olha Aí não tem como subir, está vendo? Ele está encadeado Só pode subir até aqui Só pode subir até aqui Não pode subir mais e permite segurança É, porque lá em cima, gente, ela não é E lá em cima não tem grade, está vendo? E lá em cima não tem grade, está vendo? Estão assim, meio fechadinha Umas estão fechadinhas Outras estão Semi abertas Mas Está bem organizado aqui, tá? Da minha época que eu vim aqui Nossa, está ótimo Está 100%, vamos dizer assim Então Vou me dar tchau Depois eu vou fazer uma Vou Vou colar aqui a outra parte Vou mostrar por fora para vocês Tchauzinho, galera Aí, gente, aqui embaixo tem até um Passando alguém na frente Quem será, né? Aqui embaixo do Cristo Redentor Quando vem as famílias, ó Para poder visitar, para visitação Tem uns parquinhos aqui de madeira E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto